Música Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade For dormir Se você cantou essa música, eu tenho uma grande possibilidade de você ser gado Se você manda um beijo, já deixa seu like no começo do vídeo Meus amores, no vídeo anterior eu falei sobre Corona Não Corona Cerveja, aqui não é o canal do Conceiro Pra eu falar sobre cachaça Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, se o Corona Vista fosse uma bebida alcoólica Aí mano, geral tá chapado E aí que surge uma coisinha que eu não sabia que eu odiava tanto Quarentena Mano, só de ouvir você já fica com raiva, tá ligado? Tá ligado aquelas meninas com nome de puta? Ah amiga, você conhece a Vanessa? Conheço mulher, a Vanessa, quem não conhece a Vanessa? Mas e você, conhece a quarentena? Ah, essa daí eu conheço, essa daí é puta fina mesmo Essa daí não presta não, viu? Mas se a quarentena é ruim, pegar esse vírus é muito pior Então galera, por favor, fique em casa Engraçado que ainda tem gente falando que é imune ao vírus Pelo meu histórico de atleta Mas se você parar pra pensar, a quarentena não é tão ruim assim É sério, porque você conhece pessoas novas Nesses dias eu entrei na sala e encontrei um povo nativo Chamado Família Mano, acho que eu já vi esse povo em algum lugar Aí eu agradeci a visita a eles E eles falaram que morava aqui, vê se pode Hoje em dia não se pode dar mais ousadia pra ninguém não, um paciente Mas eu confesso pra vocês que a quarentena tem me deixado meio agoniado Mas engraçado que eu sou a pessoa que não sai de casa Quando a quarentena chega eu falo Mano, quer saber? Eu quero sair Do nada bate uma saudade dos amigos assim Tem seu amigo dois anos que você não vê Chega a quarentena bate aquela saudade Caramba, meu amigo, tanto tempo, meu Eu quero ver você Cara, mentira, você quer ir pra rua Eu acho engraçado o povo falando sobre quarentena nos estados Chega seu amigo, sideboy, passou ano todo dizendo que quer morrer Aí chega o coronavírus, abençoa, senhor Vai tirando esse coronavírus que eu não quero morrer Ué, desgraça, não falou que queria? Já tem outras que nem se importam com a quarentena Não tá nem aí pro coronavírus Tá postando sobre o BBB Sou do time Priol Não, o que mano é Priol? O Priol tem que sair A Manu que tem que sair Aí eu entro no meio e falo Mano, quem tem que sair sou eu Não aguento mais ficar aqui dentro de casa Mas na moral, se eu fosse do BBB e fosse eliminado Sabendo que o coronavírus tá aqui no Brasil Eu ia falar Desculpa, Thiago, mas eu acho que eu vou ter que morar aqui, ó Me acostumei aqui com o povo O povo aqui é mó legal Acho que eu vou alugar aqui Ah, mas você foi eliminado Não sai, vai me obrigar? Me obrigue, me obrigue O coronavírus é ruim E isso todo mundo já sabe Mas eu acho que tudo pra mim é engraçado Esses dias eu tava abastecendo o carro E o frentista tava com a máscara medão, hein, meu amigo? Não é que era uma máscara O bagulho era um capacete Falei, meu amigo, você trabalha num posto Ou em uma usina nuclear? Vai passear em Chernobyl, desgraça E com esse perigo que tá o coronavírus O grupo de risco tem que ficar em casa Quanto mais velhinhos tem que ficar em casa Mais velho eu vejo na rua E os profissionais da saúde falando Para evitar o coronavírus É preciso vocês evitarem aglomerações Meu amigo, você pedir pra gente do interior Não fazer aglomeração É pedir pra você fazer aglomeração No dia que tiver um caso confirmado aqui na minha cidade As veias curiosas do grupo de risco Vão fazer multidão na frente do hospital Pra saber quem foi Quem tá com o corona, mulher? Mulher, eu ouvi dizer que é filha da minha madrinha Será que eu tô com isso, mulher? Isso aí, pronto, contaminou todo mundo Outra coisa que os profissionais de saúde falaram Gente, para evitar o coronavírus É preciso que vocês fiquem em casa Então, por favor, profissionais Trabalhem em casa Eu pensei, mano, quem trabalha no UFC vai matar a família, velho E ficar em casa me deixa paranoico demais E aqui em casa é uma roça dentro da cidade Aí, imagina, eu vivia na roça e na cidade Agora eu só fico na roça Eu tô levantando na roça que quando as aulas voltarem Que os professores pedirem trabalho Eu vou perguntar Na enxada ou na foice? Tu é doido? Esses dias apareceu aqui uma jibói Falei, pronto, só falta tiringa Aí os caras Aí, Robert, vem cá ver a jibói Uma voz toro, homem Meu amigo, eu não tenho coragem de chegar perto de um pinch Imagina de uma jibói Eu ouvi dizer, conversando com meus amigos Que tem gente que come jibói Eu já ouvi falar de gente que come com a jibói Agora, comei jibói? Gente, eu não como carne cozinhada, imagina carne jibói Meu amigo, se você come carne jibói, você não tem fome mais não É porque você veio da guerra mesmo Eu fico imaginando a sobremesa desse povo que come jibói Rapaz, eu cansei de comer jibói Eu vou fazer uma gororoba Vai fazer o que, doido? Rapaz, eu vou fazer uma sopa de morcego Aí, pronto, todo mundo morre de novo Você vê, né, velho? Hoje, qualquer coisinha besta, a gente morre A gente toma a vida toda pela frente Trabalha, faz plano, deixa herança Leva uma queda, morre Você vê, por exemplo, o Gugu O Gugu tinha programa na televisão Era um cara rico, tava sossegado com a família Foi consertar um ar-condicionado, caiu e morreu E agora a gente morre por causa de uma gripe véia Uma virose, velho O que eu acho engraçado é que em Vingadores Guerra Infinita O vilão Thanos, pra exterminar metade do universo, o que ele faz? Sai pelo universo caçando as joias do infinito Para pôr na sua manopla do infinito Aí eu paro e peço Meu Deus, o que a gente faz pra matar metade da população do mundo? Uma sopa de morcego! Você vê que a situação é feia quando nem o Batman se salva Eu, se fosse o Batman, não ia pra China nem pra fazer intercâmbio E nessa quarentena você sente saudade de tudo Eu tô com saudade do cheiro de poluição da cidade Certeza que quando a quarentena acabar eu vou meter o nariz na descarga de uma moto Tô com saudade até do suco com bolacha da escola, velho E os professores ainda querem que eu faça atividade online Gente, eu sou lerdo, eu não consigo fazer um quiz online Imagina atividade Aí eu fico imaginando um professor de educação física mandando atividade online Vai e manda um link do Play Store pros moleque baixar Free Fire Aí além de você ganhar ponto, também ganha ponto, olha só Gente, é brincadeira, velho Mas a pior parte pra mim e que pouca gente sabe é que eu tô no grupo de risco, olha só Pra quem não sabe eu tenho uma doença e o nome dessa doença é hemofilia Ou seja, até pra ser doente eu sou emo E as pessoas me perguntam Ah, bicho, você não tem medo de pegar essa doença não? Aí eu passo segurança, tá ligado? Claro que não, se for pra morrer, morre mesmo Mas por dentro eu tô assim Tu é doido, velho, nem terminei Dragon Ball Z ainda Nem com a Amanda KZ ainda, velho Também morrer com 16 anos é pai, é demais, velho Eu não quero morrer não E pra quem namora também é muito ruim Porque a gente tem que ficar longe da nossa cara metade No primeiro dia de quarentena você tá bem com a distância Porque quando é pelo bem de quem a gente ama A gente aguenta o que for preciso No terceiro dia de quarentena você tá assim Meu Deus do céu, quando é que eu vou ver minha nega? Aí começa a escutar a Pablo Você foi a culpada desse amor Depois fica pensando Será que quando a quarentena acabar ela vai estar diferente? Aí você já começa a se iludir Meu Deus, quando a quarentena acabar minha namorada vai tá mó gostosa, velho Aí a quarentena acaba Que vão se ver A menina tá mais gorda que o Pericles E bom, minha quarentena tá assim E como tá a quarentena de vocês? Como é que é aqui embaixo? Oi meus bebês Que delícia, hein? Agora chegou a hora do salve, mano Eu quero mandar um salve para aquele Um salve para o casal Shaquille e Diego Eu sempre vou zoar vocês Um salve para o Thiago Silva Um salve para a Raquel Moura Um salve para a Tatiana Um salve para o meu brother Aguina Milton Um salve pro Vitor Gabriel E um salve para o Lucas Duarte Esse nome é da hora, Lucas Duarte, velho Eu queria ter um nome tipo Robert Duarte Eu também quero indicar canais para vocês assistirem nessa quarentena Então é isso, se gostou do vídeo deixe seu like Se não gostou do vídeo deixe seu like também E é isso, até o próximo vídeo Bye, bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho